A Rádio Capital, daqui de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que o juiz Sérgio Moro se comporta como um czar. O termo, usado para se referir a imperadores russos, foi utilizado por Lula para criticar Moro. Eu penso que o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um czar. Ou seja, ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição, e vai passando por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da defesa falar. Quase uma semana depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente desqualificou de novo as investigações. A Política Federal da Lava Jato mentiu, o Ministério Público da Lava Jato mentiu, e o juiz deu uma sentença, sinceramente, sem nenhuma explicação, porque ele passa 60 páginas se explicando o porquê da sentença, sem nenhuma prova. Eu não vou, depois de 70 e poucos anos de vida, não sei quanto tempo que eu vou ter pela frente, permitir que meia dúzia de jovens mal intencionados venham tentar jogar a minha imagem na lama. Lula também disse que o governo Dilma cometeu erros e voltou a falar como candidato à presidência da República. Eu não acho que tem que ser eu, eu acho que eu tenho condições, porque ele já provei que sou capaz de governar esse país.